Oi meus amores, tudo bom gente linda? Hoje eu trouxe para vocês uma receita de pudim de chocolate que é fácil, tenho certeza se você está procurando fazer pudim, você tem esses ingredientes em casa, tá bom? Então assiste o vídeo até o final para você aprender, pegar as dicas, fazer essa delícia que geladinha é muito bom para você fazer para sua família e dos namorados, pode fazer até para vender. Então espero que gostem, curte e comenta no final, tá? Vem comigo! Os ingredientes gente, é muito simples, tá? 4 ovos inteiros, uma caixinha de leite condensado, 395 gramas, uma caixinha de creme de leite, aí aqui a gente tem 60 gramas de cacau em pó. O que eu tenho é 32%, seria muito bom 50, mas eu vou fazer com o que eu tenho, tá? E aqui tem 320 ml de leite normal, tá? Integral. E aqui na forma a gente tem o açúcar para fazer a calda e tem aqui uma colherzinha bem cheinha de cacau para ficar um pouquinho, né? Mais moreninha. Então agora eu vou começar com a calda ali no fogo para deixar esfriando e vamos bater tudo no liquidificador. Esta forma aqui que eu tenho, gente, pequenininha, ó, de furo no meio. Quantos gramas que tem aqui de açúcar? Aqui tem 100 gramas de açúcar, tá? Eu acho que vai ficar boa essa quantidade. Vamos ver aqui conforme ficou derretendo, ó. Olha a cozinha que fica, gente, por conta de uma colherzinha do cacau aí, 32%. Aqui coloquei todos os ingredientes que eu mostrei para vocês, ó, o creme de leite, caiu inteirinho o leite, os ovos, leite condensado. E agora, enquanto a calda está ali, a gente vai bater tudo por 5 minutos. Muito bem batido. Calda pronta, gente. Olha só. Bem derretida. E daí agora, gente, com a colher, olha, vai subindo, subindo, para as paredes da forma, tá? Tudo bem se cair, você vai colocando de novo, ó. Toma cuidado, porque isso aqui é super quente, tá? E o meu fogo já vai desligar. Eu vou colocar, gente, no banho-maria, colocar água em outra forma que eu tenho, quadrada, retangular, na verdade. E vou colocar só um pouquinho de vinagre para não ficar escura, tá? Já fica a dica aí para você. E vamos colocar para cozinhar. Eu não tenho papel alumínio. Então eu vou colocar uma tampa, tá? Eu já tenho experiência. Uma tampa que caiba aqui bem certinho e deixar cozinhar. Olha só que lindeza que ficou aqui, ó. Agora, gente, já bati, ó, por cinco minutos. Vou estar colocando a misturinha, ó. O barulhinho que faz, né? Porque o açúcar já... Gente, quase que... Olha isso, meu Deus! Encheu demais. E agora, gente? Será que é espuma? Acho que deve ser espuma, né? Já peguei aqui, ó, a assadeira com água. Vou colocar o vinagre, porque da outra vez que eu fiz, eu não coloquei. E escureceu. Vou ligar o fogo, tá? Vou tampar. Espero que não esponhe. Gente, é... Cozinhou, né? Demorou muito e eu já quero dar uma dica pra vocês. Aqui foi um pouquinho de água, ó. Que entrou aí, eu tive a capulhezinha. Por isso que saiu essa capinha aqui, ó. É... Eu tive que repor bastante vezes água, ó. Agora já tá aqui a água com gelo, ó. O gelo já tá derretendo, né? Pra não colocar no congelador assim, quente. Então eu deixo aqui com aguinha, com gelo. Mas usem leite condensado integral, gente. Porque esse semidesnatado hoje em dia tá vindo com 4% de gordura. 6%. E com isso demora muito tempo a dar o ponto, tá? E eu vou tentar até comprar o papel alumínio. Porque fica bem melhor quando a gente tampa bem certinho. Pra ele cozinhar mais rápido do que com uma tampa, sabe? Então fica essas minhas duas dicas aí pra vocês. Usem o leite condensado melhorzinho pra fazer pudim, né? Ou integral. E usem o papel alumínio, tá bom? Aí eu vou esperar ele dar uma descansada aqui. Vou deixar ele no congelador por uma horinha. E depois a gente vai virar pra ver como ficou. Um, tá bom? Vamos lá. Vamos lá. Olha, parece que está bem cremoso, hein? Demorou a cozinhar. E aí, bonito? Tá, amor? Uhum. Tá lisinho? Lisinho. Nossa, que linda. Que lindo, gente, que ficou a fatia. Mostra lá, amor. Olha isso. Como está bem lisinho, né? Agora eu vou pegar a colher para a gente partir, né? Para poder ver se está assim bem macio. Espera aí, amor. Vem. Gente, vamos partir essa delícia aqui, olha. De pudim de chocolate. Aqui dá para ver, né? Que está bem lisinho, né, amor? Uhum. Nossa. Olha isso. Que delícia. Eu vou provar, tá? Não vou mostrar eu, mas espera aí. Gente, gosto de pudim. É um pudim. Gosto de pudim, porém com um toque de chocolate. Muito gostoso. E a calda de cima dá um sabor maravilhoso. Então, está aprovado. E é uma receita que eu recomendo vocês fazerem, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Curtam e comentem o vídeo, tá? Olha, amor. Só mais essa colherada. Lisinho, gente. Não é poroso. Sério. E equilibrado. Pelo incrível que pareça, não é doce. Não é enjoativo. Então, façam aí. Depois venham comentar.